A solução significa mais moradia, maiores prazos para pagar os contratos sociais das suas moradias, menos juros, porque os bancos são escoxantes dos juros bancários, e acima de tudo, menos impostos para o povo. Impostos que estão presentes nos alimentos, impostos que estão presentes nos carros, impostos que estão presentes nas nossas casas, impostos de toda a ordem. O Brasil é o país dos impostos. Nosso país pagamos 40% de impostos anuais, ou seja, trabalhamos um terço do ano apenas para pagar impostos. Isso não pode, isso é absurdo. O Brasil tem que passar por um processo de transformação. E eu, Levi Fidelis, quem está a presidente da República, se não ganhar agora, não tem problema. Que essas ideias e conceitos irão, com certeza, no futuro, uma vez mais, serem passados e repassados nas campanhas eleitorais que eu vou disputar. C-2012, C-2014. Uma coisa é certa e segura. O PRTB 28 estará uma vez mais disputando candidaturas majoritárias, puxando votos para o 28. Mas, assim de tudo, o nosso PRTB estará do lado do povo defendendo as causas mais emergentes e essenciais para o nosso cotidiano, cotidiano do nosso cidadão brasileiro.